Fala gurizada, beleza? Estamos aqui no servidor RioRP, Brasil RioRP, porque o servidor que eu jogo está em manutenção durante a semana, vai ficar a semana toda, uma manutenção deve voltar sábado ou domingo, então por caramba ficar sem vídeo, eu vou entrar em outro servidor, esse aqui, como já falei, RioRP, Brasil RioRP, então vamos aqui colocar o nosso Tonhão Silva, data de nascimento, isso aqui é um registro que você faz quando você está no servidor, meio que você está se registrando, vamos ver, dia 20, dia 20, sei lá, do mês 10, do ano 1969, foda-se, vamos botar aqui, homem, altura, 2 metros e 25, vai ficar com 2 metros e 25, bom, ali no canto esquerdo, só que tem um chat, ali não está dando para ver, e outra, como é que eu vou sair daqui, ah tá, vamos pular, tem um chatzinho ali, um chatzinho, embaixo do site chat tem um negócio ali, criar personagem, então vamos ter, enter, eu sou homem, fisionomia, acho que é fisionomia, acho que é isso mesmo, aqui é a aparência, vamos tentar fazer, cara, o mesmo lá, cara, só que eu não lembro qual o rosto daquele cara, vamos tentar achar aqui, acho que é esse cara aqui, velho, vamos ver a cor, né, tá mais ou menos, mas tá bom, aí, cara, começamos um negocinho verde, não, vai ficar ali mesmo, cadê? É o verde, cara, aqui, sobrancelha verde, cabelinho, agora é o cabelinho, né, aqui, aquele cabelinho quadrado, tá ligado, ou mudar o cabelo, vamos ver, é, vamos deixar esse cabelinho aqui, deixa ele verde, pô, rosa ficou massa aí, velho, mas tá ligado que o meu é verde, né, aí, barba, barba não, não, vai, barba, deixa essa aqui, deixa essa porra dessa cor, que eu nem tô vendo a cor, agora vamos escolher a roupa aí, tem essa aqui, ó, essa aqui tá bem perto daquela que a gente usa, hein, a jaquetinha, só que a nossa jaqueta preta, ou é essa aqui mesmo, aí, criamos o nosso personagem, tá aí, o carinha, pá, tá parecido, sim, ahn, começamos ali com 3 mil, cara, 3 mil de dinheiro, vamos dar uma olhada no mapa, caralho, a gente tá longe de tudo, velho, a gente nasceu aqui, cara, o que eu vou fazer pra chegar lá na cidade, Será que tem taxa aqui, cara, servidor? Esse cara fala ali que eu acho que apertar F2, será que é isso? Vamos ver aqui, F2, ó, rapaz, apertar F2 tem ali, contatos, telefone, parâmetros, vamos ver aqui, contatos, não, não tem nenhum contato, telefone, aqui, tax, aqui, estamos ligando, só a chamada foi essa aí, então o taxista está com a minha aí, caralho, agora sim, a gente tá chamando um taxista aí, meu irmão, isso é uma boa, hein, cara, taxista, hein, você viu lá que o jogo não tem taxa, isso tem que ter, tem que ter e depressa, vamos esperar o taxi chegar aqui, a gente levar nós lá, né, na agência, ae, caralho, o taxi aí, meu irmão, tá, que chegou, bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, eu queria ir para a agência de emprego, e como é que está aí, cara, como é que está aí, cara, o trabalho de taxista, está segura a cidade? tá indo, né, tá, tem pouca chamada de taxi, aí, fica, todo mundo, todos os taxistas brigando, para ver quem, chega primeiro, que é isso, o taxista está sendo prejudicado, hoje em dia, o carro do Uber, serviço mais barato, eu estou quase sendo Uber, eu estou cobrando bem pouco, para ver se vem mais gente, então você está com um carro de taxista, mas está virando quase um Uber, já, né, é porque eu estou colocando preço pouco, para ver se vem mais gente, tá certo, tem que fazer umas promoções, exatamente, o que você pode falar para mim, eu sou novo na cidade, o que tem de interessante aqui, para o iniciante, o que ele tem que fazer? Primeiramente, tem os empregos legais, não é um emprego não, e o jeito de pegar ilegal, que é o drogas, cometa a fetanina, é a corpos, essas coisas, e o que está dando mais dinheiro, essas coisas ilegais, mas o ruim é a causa da polícia, tá ligado, a polícia está pesada aí, aí não está dando para as pessoas, ganhar muito dinheiro, aí é melhor, ter um trabalho digno, é, está doido para ver, porque não está ninguém, no táxi, o cara bateu, quase com o carro parado, e qual o emprego assim, o emprego assim, que você recomenda, de início, rapaz, eu acho que tá, que está sendo melhor, mas você falou, que não tem ninguém, mas para ser SAMU, essas coisas, tem que, pode ser qualquer um, a única coisa que tem que ter, é a polícia, a polícia é recrutamento, tem uns dias certinho, aí eles anuncia, eles recrutamento, na polícia, ah, pode crer, o microfone dele, está um pouco ruim, mas dá para pegar um dinheiro legal aqui, já estou com 56 mil, de ontem para hoje, caramba, você está ganhando dinheiro demais, com esse táxi, está falando, que está ficando pobre, e porra, eu estou fazendo mais viagem, de 15 quilômetros, aí dá uns, 3 mil reais, 15 quilômetros, caramba, mas tipo, tem missões, para você fazer, táxi? Tem missão, aparece no menu, lá do táxi, e aparece, todas as chamadas, ah, então, cara, eu vou começar, com o táxi, essa cara, aí depois, se você pegar um emprego aí, você tem que ir na agência lá do táxi, para pegar o seu táxi, e pegar a missão, ah, pode crer, porra, ae, valeu, valeu, cara, eu tenho que te pagar aqui, como é que é? não, não precisa não, o senhor já é novo, aqui eu não vou cobrar não, valeu aí, cara, muito obrigado aí, valeu qualquer coisa, só você me chamar, beleza, valeu, aí, carai, chegando aqui na agência de emprego, deixa eu ver aqui, primeira pessoa, aqui é a agência de emprego, vou apertar, é, tá, tem ele, agricultor, lenhador, minerador, pescador, pescador, cervejeiro, fazendeiro, mecânico, e taxista, cara, vamos fazer o de taxista, primeiro, vou fazer um que não tem lá no servidor, cara, que eu jogo, então, tem aqui o taxista, aqui lá, não tem, o mecânico, eles vão implementar, então, deixa aqui, cervejeiro, lá, não tem, e lenhador, também, não tem lá, então, esses três aí, dá pra gente fazer, primeiro, vou pegar taxista, cara, pegar aqui, emprego de tax, esse negócio agora, é tax, vamos lá, cadê o tax, 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 ah, é, cara, nossa, pior que eu tinha que ter mandado ele ficar aqui, né, velho, porra, agora, não é que eu vou na agência de tax, vamos ver se tem aqui no lado, tá, vou ter que chamar o tax de novo, cara, sou novo na cidade, pá, não sei onde tem que ir, então, vamos aqui, telefone, táxi, uma pessoa, tá, tá falando ali que eu já pedi, né, então, deve estar chegando um táxi por aí, bom, aí, cheguei aqui na agência, pra pegar o táxi, cara, até que enfim, tomar no ciego, a gente tem que chegar aqui primeiro, né, cadê, aperta E, isso, tá, peguei aqui, acho que aqui, tira o carro, ah, tá, aqui, vou tirar o carro, opa, tem um táxi aqui, eu tô boiando, tá, o que eu, o que eu, deu pra entender aqui, pessoal, é que, você pode ficar andando pela cidade aí, ou esperar, alguém chamar o táxi, mas, vamos ver se eu consigo aqui, cara, o taxista aqui é, é tenso, velho, cadê, cadê, cadê rapidão, ah, olha lá, os caras são muito rápidos, velho, meu Deus, eu vou ficar encostado aqui, cara, esperar um táxi, é difícil, táxiista hoje, cara, pouca chamada, pá, vou ficar aqui parada, quando aparecer uma, aí eu volto, aê, porra, aleluia, consegui, velho, caralho, na moral, velho, deve ter uns 10 minutos, já que eu tô tentando pegar, pegar um carinha aí, pra levar, velho, porra, vou até atravessar esse sinal vermelho, vai ser foder, velho, tem que ter pelo menos, um carinha desse aqui, cara, por vídeo, senão, tá doido, não sei nem quanto tempo vai ficar esse vídeo, cara, porque eu, é um vídeo só de, taxista, né, aí, desse aqui, não pode ser preso, né, cara, pô, pelo menos o sistema aqui é bom, cara, táxi, porque, sempre vai ter alguém ali, cara, só você chamar o táxi, que ele, já aceita, é uma briga aqui, pra pegar, cara, o cara que chamou, tá aqui, ó, aí, agora sim, agora vamos lá pegar o cara, aquela primeira ali, cheguei, não tinha ninguém, cara, é foda, né, agora, tenho que pegar o, o rapaz, lá no aeroporto, caralho, tirotei, velho, sai daqui, filho, esse aqui, esse aqui é o taxismo mais rápido que tem, né, cara, tem que sentar o pé, né, tem essa de, ficar parando aqui, não, pessoal, tem pressa pra chegar nos locais, pá, tá ligado, né, na fuga, bagulho pega, né, na fuga tem pra ninguém, não, não, pô, vambora lá, vambora lá aqui, vou ter que farmar o dinheiro, cara, porra, tô 4 mil só, cacete, não dá pra fazer nada, 4 mil aqui não, vai, e aí senhor, ae táxi, entra aí rapaz, é tu estronda, nem fudendo, velho, entra aí rapaz, o que você tá querendo aí rapaz, você tá querendo ir aonde, cara, esse negócio, velho, calma, algum lugar que eu pego emprego aí, mano, lá na agência de emprego, calma aí então, vamos lá, bom, você vai ficar à vontade aí, tem a balinha, tem a água, não é Uber, mas a gente tem que se acostumar agora, né, velho, cara, olha só, velho, a gente tá ganhando mil reais por cada, pelo tempinho ali, eu não sei se é 10 minutos, já tá bom, milzinho, tô indo um pouquinho rápido aqui, porque o senhor tá com pressa, não, cara, pode roubar carro não, senão você é preso, eu vou virar aqui mesmo, pronto aí, pode ser entregue aí já, valeu aí, e quanto ficou a corrida? não, não, ficou baratinho, cara, só 500, então, com o que eu te pago? e rapaz, é outros 500, hein, o cara ali, o cara ensinou ali, como é que passa o mono ali, cara, barra, barra, givecash, espaço ID e a quantia, ae, valeu aí, como, como, como que eu pego, ah, como que eu pego o carro do meu trabalho? você pegou o que? tá, acho que é fazendeiro, vixi, fazendeiro, cara, acho que você vai ter que, como que dá mais? eu não sei, cara, eu sou novo aqui, nesse servidor, cara, caralho, vai cobrir 500 conto do cara, velho, o cara não deu nem 3 quilômetros, tá tranquilo, então é isso aí, cara, emprego de taxista aí, pra vocês, esses vídeos aí, tá ficando um pouco curto, cara, porque eu não tô jogando lá no servidor, cara, que eu jogo, por isso tá acabando mais rápido, então, espero que vocês tenham gostado aí, dos vídeos, e até o próximo, falou!